Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, bem-vindos a Shop Tycoon aqui no canal do Aki A mais prazer ter vocês comigo e galera, esse jogo aqui foi um pouquinho diferente do que eu imaginava Quando eu vi esse jogo aqui eu falei, poxa, é um Tycoon tradicional e tudo mais, mas não é galera Ele tá mais com point and click, vou mostrar pra você, um jogo bem interessante, bem legal Gostei aqui do que eu vi, tá? Não acho que é um jogo pra você investir ali 20, 30, 40 horas Mas é um joguinho que vai te dar um passatempo legal, vou deixar o link pro jogo aqui na descrição Pra quem curte, tá bom? Então vamos lá galera, vamos começar a nossa nova jogatina E o jogo é bem simples, você pode escolher sua cor aqui, tá vendo? Vamos colocar, eu gosto do vermelhinho, acho que ele destaca bem dentro, vamos colocar amarelo vai Vamos colocar amarelo, simplesmente porque assim, nós vamos construir um supermercado Também tem loja de jogos, mas está desabilitado, porque eu ainda não venci a parte do supermercado Sexy Shopping também está desabilitado e também loja de vodka que também está desabilitado Então vamos jogar com o supermercado e a dificuldade é não jogar aqui no normal, tá bom galera? Let's go, né? Eu vou deixar o tutorial ativo? Não, não vou não Vou deixar o tutorial ativo não galera Então vamos lá, aqui ele está me dando algumas opções, lembre-se disso, ele está me dando algumas dicas aqui e tudo mais Galera, é o seguinte, você tem pause no jogo, tá vendo? Infelizmente não tem tecla de atalho, eu não consegui configurar aqui, então realmente é no click, tá vendo? Então o importante é dizer isso, então vamos lá, o que que acontece? O que que está acontecendo no jogo aqui galera? Nós temos essa grana aqui, 500, tá vendo? Eu tenho essa classificação da minha loja, que são as estrelinhas aqui embaixo Quanto mais estrelas, mais você pode conseguir cobrar pelos seus produtos Mais as pessoas vão estar disponíveis para pagar pelos seus produtos, então mais dinheiro você vai ganhar Isso aqui é a minha data, a quantidade de tempo que a loja está aberta Isso aqui é a minha despesa mensal, tá vendo? Vocês vão ver que diversas coisas aqui que nós fizermos vai dar despesa O primeiro evento que acontece dentro do jogo, vou até despausar aqui Olha só, o primeiro evento é aquele cara chegar ali e quebrar nossa janela, tá vendo? E a gente gasta 50 mil só para arrumar isso aqui Vamos arrumar, porque simplesmente não tem por que não Arruma aí, então gastamos 50 mil e agora temos 450 mil, tá vendo? Então esses caras aqui são caras que vão ficar nos aloprando sim Então vamos lá galera, vamos construir um estacionamento primeiro Porque com o estacionamento a gente vai conseguir ter clientes, tá? Então o estacionamento é bem importante, eu vou clicar aqui e nós vamos começar a atualizar isso aqui Eu vou inclusive aumentar o tamanho de estacionamento aqui, tá vendo? Que vai aumentando a quantidade de dinheiro que a gente tem que investir para aumentar o estacionamento Vamos até aqui, até aqui tá ok, então já é um belo estacionamento aqui Serviço de entrega eventualmente eu quero abrir, na verdade se eu puder abrir agora eu já quero Não posso, então vamos despausar, vamos deixar os primeiros clientes chegarem e comprarem produtos ali Então um monte de clientes chegou, tá vendo? Eles vão comprar os produtos e eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona Eles vão basicamente dar uma passeada no supermercado Repara que a gente tem um monte de estantes aqui que tem produtos E um outro monte aqui que não tem, né? Eventualmente a gente vai conseguir colocar produto em tudo Mas nesse início aqui a gente não consegue Então deixa a galera andar para lá e para cá, escolher o que eles querem pegar Para a gente começar a gerar dinheiro Então como que você perde nesse jogo? Você perde se você ficar negativo Se o seu dinheiro aqui, a quantidade de dinheiro que você tem ficar negativa, já era Então quando ele chega aqui, galera, você tem que clicar, tá vendo? Aqui que tá sacado Então quanto menos ele esperar na fila, melhor, né? Mais feliz ele vai ficar Vamos clicar aqui, perfeito, clicamos bastante A gente fez uma bela grana, a galera tá indo embora A gente tem que esperar por mais pessoas ali Perfeito, ok? Eu quero abrir isso aqui para 180? Na verdade eu quero, só não tenho grana agora A gente tem que esperar um pouquinho O estacionamento da frota ali é extremamente importante para a gente Talvez eu tenha sido greed demais aqui no estacionamento dos clientes, tá galera? Galera, repara, a gente tá ficando sem produtos aqui, tá vendo? Eu vou ter que... Oh no, eu não tenho grana para construir o estoque Hum, eu não vou conseguir colocar um estoquista Realmente acho que a gente fez bobagem ali, galera Deixa eu ver uma coisa Consegui diminuir isso aqui? Na verdade não, ok Yei Vamos clicar aqui, eu realmente gastei mais dinheiro do que eu podia ali, galera Galera, eu decidi que deu ruim, tá? Como deu ruim, a gente vai melhorar isso aqui Vamos atualizar isso aqui É 15 Eu tenho 125 de experiência Então a gente vai gastar uma bela grana Não é somente aquilo que a gente tinha 400 vai para 399 Que vai para 391 Vamos trabalhar com 3 aqui Perfeito A gente vai colocar aqui também o sistema de entrega Então agora o sistema de entrega tá funcionando E a gente faz grana entregando produtos também E além disso, daqui a pouco a gente vai fazer um sistema de estoque ali Sinceramente, galera No jogo, tá? O sistema de... Acabou que aquela hora eu cliquei demais aqui Eu não deveria ter feito isso Mas as entregas costumam dar mais dinheiro Do que necessariamente os clientes aqui Por incrível que pareça Então agora a gente vai fazer grana Porque nós estamos entregando produtos também Não estão dependendo somente dos clientes das nossas lojas E agora vai dar para evoluir legal Por isso que eu dei um restart aqui Eu já sabia disso Ok Então agora a galera tá trabalhando ali, né? Tá entrando, tá pegando os produtos A gente tá conseguindo entregar Os produtos estão sumindo Mas a gente tá fazendo dinheiro Isso é maravilhoso Daqui a pouco a gente vai ter que montar um estoque Isto aqui Aí a gente vai fazer isso A galera tá comprando aqui Talvez, né? Aumentar ainda mais o nosso sistema de entrega Não seja ruim Serviço de entrega Vamos evoluir mais uma aqui Evoluir mais uma Eu realmente acho que vale a pena Dar uma bela grana aquilo ali Então Why not? Certo? Beleza, ok Vai lá Continuar aumentando o sistema de entrega E repara que agora Nossos produtos estão diminuindo Tá vendo, galera? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós precisamos contratar um estoquista Vamos contratar um estoquista aqui E assim que essas coisas forem diminuindo O estoquista vai repor grana Repara que a grana que a gente tá gastando mensal aqui Ela diminuiu, tá vendo? Vamos reparar isso aqui também Não deixar aquilo ali quebrado Vamos mandar o pessoal da entrega Aquele cara tá ali Ok E vamos comprar mais alguns lugares Que eu consigo comprar isso? Não, é 3.5k Eu só tenho 700 doletas, né? Então vamos esperar um pouquinho Ok Grana tá acontecendo Grana tá fluindo Consegui colocar mais entrega? Prá? Consegui Foi bem caro, mas conseguimos, galera Perfeito Vamos trabalhar com bastante entrega aqui Realmente eu acho que as entregas É o que dá mais grana E agora se nossos produtos acabarem Eu tenho aqui no estoque Esse estoquista ele vai conseguir Repor os produtos das prateleiras, tá galera? Daqui a pouco a gente vai fazer isso Mas repara a quantidade de dinheiro Que a gente tá fazendo Agora com a parte de entrega Então o jogo Talvez seja um pouco desbalanceado nesse ponto As entregas dão muito dinheiro Vou evoluir aqui um pouquinho também O marketing, galera, tá? Pra galera Começar a vir mais aqui Bom Vou colocar mais um aqui Mais um pouco talvez, ok? Pede, só vai Pra galera chegar Talvez mais um pouquinho no marketing Aqui não seja ruim Já tem uma bela grana ali Acontecendo, né? Então o marketing sim Faz muita diferença pra gente Aumentando bastante A quantidade de pessoas que estão vindo Eu comprei esse setor aqui Agora as pessoas vão começar A comprar isso aqui também A gente só tá com duas estrelinhas ainda Então não adiantou muito Daqui a pouco eu tenho que construir Um estacionamento a mais ali Isso aqui Pronto, foi Uau Muito dinheiro Só da entrega Uau Cara, será que é entrega? Eu tenho que clicar aqui Pros caras reporem, tá galera? Se eu não clicar Não acontece Vou clicar aqui também Agora virou Clica insano Vamos clicar Beleza A gente na fila Vai embora As entregas ali também Tem que despachar 3.7 Vou reponhar aqui, por favor Cadê nosso amiguinho Repondo os produtos Vai embora Talvez daqui a pouco A gente tenha que construir Mais um caixa Repara que a gente tem Muita grana agora Tá vendo, galera? Aquilo ali faz muita diferença Eu preciso de 10 mil Pra adquirir um caixa Daqui a pouco a gente compra Mais um caixinho aí Talvez Mais um estoquista Não seja ruim Vamos contratar mais um cara aqui Pra ele fazer A estocagem aqui Mais rápido, né? Beleza, beleza Compra mais um aqui Compra mais um aqui Legal Vamos mandar esses caras embora Estamos fazendo bastante dinheiro Repõe aqui o produto Os estoquistas estão Dando pra lá e pra cá Constrói mais um aqui Contrata mais um cara A grana que a gente Tá gastando mensal Já é bem alta, né? Ficar aqui pra mandar Esses caras embora Fazendo dinheiro Evento A inflação está aumentando Veja a estatística Isso faz com que os preços Subam lentamente Por exemplo Aluguel, produtos, materiais Construção e empréstimo Oh, no É ruim, né? Não gostaria de pagar a inflação Mas repara que a gente tem Duas estrelinhas agora Tá vendo, galera? Então é bom ter um dinheiro em caixa Aqui, né? Pra garantir que a gente Não vai falir, né? Clica aqui Deixa as caras virem repor Clica aqui Tranquilo Põe aqui, por favor Já tá, né? Ok Vai, vai Bastante dinheiro Tranquilo Põe os produtos, por favor Quanto que custa isso aqui? 11 mil Ok Tranquilo Ainda não dá pra colocar o próximo caixa Tá tudo bem Aqui eu posso construir o setor administrativo Eu ainda não sei como funciona o setor administrativo Galera, confesso, tá? Eu não cheguei nessa parte Vai você Só um caixa aqui Tá começando a ficar apertado, né, galera? A gente já tá com três estrelinhas Significa que a gente tá cobrando bem mais caro Pelos nossos produtos Talvez três estoques Tenha sido meio Muito, né? Adoraria colocar mais um caixa Mas tá muito caro 11 mil Pra serviço de entrega Eu consigo aumentar ainda mais o serviço de entrega Tá, aqui um pouquinho mais Aumentar o serviço de entrega Beleza, aumentou O serviço de entrega é de longe O que dá mais dinheiro Perfeito Tem alguma coisa ali pra publicar? Não Vai embora 11 mil a gente já tem Mas eu não quero Construir o caixa ainda A gente precisa de um pouco mais de dinheiro Pra repor produtos e tudo mais, né? Vai você Então 12 mil Na hora que eu tiver 13 A gente constrói ali Repõe aqui, por favor Vai você Vai você Clicar aqui Você vai embora Esses caras também vão pra entrega Uh! Insano Confesso que eu mal tô respirando aqui Olha só Olha aqui Repõe aí, por favor Vai embora Beleza Fiz no caixa Eu realmente fiz no caixa Vou tratar mais um cara aqui O negócio tá começando a ficar feio, né? Se eles esperam demais na fila Eles ficam chateados Repõe aqui, por favor Muita coisa pra repor 11 mil Oh, God Vou aumentar ainda mais o marketing aqui Beleza Clica, clica, clica Perfeito Se não aqueles caras ficam bravos Repõe aqui Precisa um estoque um pouquinho maior, talvez I don't know Clica aqui Vai embora Repõe Oh, God Vou comprar isso aqui 16 mil Comprei, então Acho que eu comprei Não, não comprei, não Compra Perfeito Agora comprou Vai embora você e você Repõe aqui Administrativo não dá Repõe aqui Thank you Vai embora você Os dois caixas dão uma liberada boa aqui na fila, né, galera? Porque A galera fica mais tempo ali esperando informações De 93.500 Uou Quanto é a árvore aí? 11 mil 11 mil é uma arvorezinha aqui Ah, que mais caro do universo Já tá gastando 116 aqui, ó Uau Ah, então tem que ir subindo, né, galera? A quantidade de dinheiro que a gente tem Repõe aqui Vai embora você Vai você Entrega Entrega Repõe Clica Clica, clica Ao lado Então aqui Atualização Mais serviço de entrega, talvez Caro 16 mil próximo Uau Uau Talvez a gente precise de mais estacionamento também Repõe aqui, repõe aqui Repõe aqui também Vai lá Mais estacionamento Repõe, 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 repõe Repõe aqui também Oh God Oh God Vai vocês Cara, eu nunca cliquei tão rápido O esquema de urgência aqui tá alto Ah Preciso de mais estacionamento, talvez Pronto Entreguei o estacionamento Repõe aqui, repõe aqui Aqui vai embora Para de esperar ali Caixa 2 tá doente Oh no Como assim? Você não é Você não é permitido você ficar doente Por que você pode ficar doente? Oh um Maldito aqui roubando a loja Sai pra lá Você tá fazendo eu perder dinheiro Dá pra parar de roubar, por favor? Um ponto de ônibus 55 Logotipo Caixa por 15 Instagram Oh no Pera aí, não Não vai embora não Eu clico aqui Pronto É porque não tem dois Sorry É muito clique que eu tenho que fazer Seja compreensível Somos o jornal iNews É verdade que sua loja está apenas para os ricos Você odeia os pobres? Não Não é verdade Ok Ufa Tranquilo Compramos aqui 18 mil Compramos mais um pontinho ali de venda Cara, esse cara podia voltar em algum momento da vida Não seria ruim não Cara, de longe o que dá muito dinheiro aqui é as entregas Mas eu sinto que eu preciso investir um pouquinho mais em marketing Para a gente começar a cobrar mais um pouquinho nos nossos produtos No geral, o marketing também aumenta a quantidade de dinheiro que a gente está ganhando Nos produtos, tá galera? Então vamos investir bastante aqui em marketing Já tem, thank you very much Embora vocês Clica aqui Clicou Você também vai embora Repõe aqui Repõe aqui Aqui também Evento Você recebeu uma mensagem aqui? A gang do não sei o que falando Colocamos uma bomba Você quer evacuar os clientes? Colocaram uma bomba e melhor evacuar, né? Ou a gente quer saber o que que acontece? A gente está pagando 400 já Quero saber o que acontece Eu sou desses Realmente quero saber o que acontece A gente colocou um coisa ali Põe aqui Não sei porque repor aqueles produtos ali Está tão demorado Sinceramente não entendo Centos aqui já Uau A galera está ali no caixa eletrônico Não sei se isso aumenta a quantidade de grana que a gente vai ganhar Tomara que aumente Ok, vai embora Está repondo ali Repõe aqui Repõe aqui Tem você 18 mil Começando a ficar aflito O caixa 1 está de férias Legal Coisa boa Por que não, caixa 1? Por que não ficar de férias? Parece uma boa coisa Nesse momento aqui, né? A gente não evacuou e não aconteceu nada Foi isso? Eu posso colocar aqui Planta uma árvore Plantei É nóis Plantamos a árvore Vamos para a coisa ali para lá também Tranquilo, tranquilo Cara, está muito insano isso aqui Está muito insano isso aqui, galera Uh Ah Deixa eu respirar Meu Deus Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado Eu ainda não entendi direito Porque a gente estava em 3 estrelas A gente é... Diminuindo para 2 Não sei exatamente o porquê Adoraria saber o porquê Mas realmente não sei Mas é isso Espero que tenham gostado mais E compartilhe vocês comigo Aquele abraço do Arca Para quem gostou do jogo O link está aqui na descrição Até mais, tchau, tchau